Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos aqui no Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, conversando aqui com o vice-presidente desse tribunal, o desembagador Reinaldo Ximenez. Ele também é superintendente da Escola Judicial, desembagador Edésio Fernandes, é EGF, falando aí sobre carga processual e a formação continuada do magistrado. A respeito disso, doutor Ximenez, eu sou como superintendente da Escola Judicial Edésio Fernandes, aqui de Minas Gerais, que é vinculada ao Tribunal de Justiça. Como é que o senhor avalia aí o papel que as escolas judiciais têm nesse processo, nesse desafio do judiciário de baixar essa pilha de processos? O papel das escolas é o papel preponderante. Os juízes têm de formar a sua consciência de que eles exercem uma missão da maior significação. Que o judiciário adquiriu foros de poder verdadeiro e que hoje o judiciário tem uma atividade muito intensa e ele tem sido reclamado para intervir em questões que nunca se imaginava que fosse ele arbitrar. Questões, às vezes, até de luta entre os poderes. Tem direitos de várias gerações. É isso mesmo. E por isso as escolas, principalmente a IGF, ela está fazendo convênio com a Fundação Getúlio Vargas, com a Faculdade Jesuíta e com outras instituições, com a PUC, com outras instituições sérias e também se valendo dos nossos profissionais, dos magistrados, para fazer uma reciclagem, para formar e aperfeiçoar juízes para que eles sejam os juízes do nosso tempo. E qual que é a importância dessa atualização? Porque a sociedade tem constante movimento de transformação, não é isso? É, é a importância para que o juiz se capacite, que ele tenha de decidir que o problema dele é o problema do exercício, da função dele, a função dele é decidir, prestar a jurisdição e que tem de decidir sem verificar se o processo entrou quando ele iniciou a atividade dele na comarca ou não. Ele deve dar prioridade segundo a lei. Consta que o presidente do Supremo, que é o presidente também do Conselho Nacional de Justiça, teria feito uma exortação para que se desse preferência aos processos antigos. Eu acho que essa exortação é válida e a escola EGF tem procurado fazer isso. Inclusive, nós estamos agora, em agosto, vamos desenvolver um curso de 20 horas sobre ética. E depois, em outubro, nós vamos desenvolver outro sobre direitos humanos. Esse ponto é importante, porque o senhor falou da formação do juiz, né? Qual que é a preparação ideal? Porque antigamente era um concurso, passou, boa sorte e felicidade na sua comarca. Depois disso, com o tempo, quando surgiu a escola judicial Ideias de Fernandes, a coisa mudou. Como é que foi de lá para cá? Agora, nós temos de olhar e estamos verificando isso, é curso de formação em que se verifica o componente ético da magistratura, se verifica também, graças à autonomia financeira e administrativa, o poder de liderança do magistrado, o poder... A vocação, a habilidade, né? A vocação, a habilidade e mais a gestão, a capacidade de gerir. Porque se o juiz, na medida em que ele tem a capacidade de gerir, ele sabe dominar, administrar os processos que estão sob a sua jurisdição. Porque o juiz que não sabe administrar o seu tempo, ele não tem condição de exercer a sua jurisdição com eficiência. E tem que ter gestão também administrativa, né? Isso, isso. Doutor Chimenta, eu gostaria que o senhor falasse também sobre as principais conquistas da Escola Judicial Desembargadora do Ideias de Fernandes aqui em Minas Gerais. Porque ela é pioneira das escolas judiciais, porque ela é oficial. E qual foi a principal conquista que ela trouxe aqui para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a magistratura mineira? Nós temos que destacar também que a Escola Judicial está numa fase de homenagens, né? Recebeu no mês passado a homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a medalha Dom Helder Câmara. Isso. E também, neste mês, ainda no mês de final de maio, né? Perfeito. De maio, foi homenageada com o selo comemorativo dos Correios pelo seu pioneirismo. Isso. O senhor fala um pouco sobre essa história da EGF. A EGF, ela tem uma importância não só no contexto local do Estado, mas no contexto nacional. Ela já existia em fermentação desde o final da década de 60, que era o período em que os juízes se reuniam para discutir os vários temas, naquele período de repressão do regime militar. E os juízes foram muito importantes na Constituinte, na luta pela restauração da democracia, porque eles já estavam preparados e sentindo e percebendo que o garroteamento das garantias dos juízes era o responsável pela repressão do regime militar. Então, foi importante no resgate das prerrogativas. Isso. E aí, quando o desembargador Edesso Hernandes assumiu o tribunal, o tribunal muito mais conservador do que hoje, veja você que hoje nós ainda estamos sob o julgo da Lomã, hoje os assuntos internos do tribunal são tratados como se fossem assuntos de jurisdição, porque na jurisdição o juiz, cada juiz exercita o seu poder de forma isolada, embora votando em colegiado. Mas na administração hoje não se pode mais administrar sem ouvir os outros. E o que acontece? Hoje nós ainda estamos num regime em que há um mandonismo, um centralismo no judiciário. O desembargador Edesso Hernandes, quando ele assumiu, estava naquele período mais crítico da ditadura, mas ele deu uma abertura ao judiciário que ele teve condições de, encontrando a resistência, superá-la e criar meios para a escola judicial ser implantada. Ok. Doutor Jimenez, nós falamos aqui sobre a escola judicial Edesso Hernandes, aqui de Minas Gerais, que está em uma fase de festas, de homenagens, com um selo comemorativo. Eu até pediria ao nosso cinegrafista Herbert Gilson para mostrar aí para os telespectadores a beleza, a rara beleza desse selo está aqui ao nosso lado, feita aí pela artista dos Correios, Jamile Costa Salum, com fotos de Marcelo e Rodrigo Albert, que já foram funcionários do tribunal. Sobre as fotos trazem o Palácio da Justiça, Rodrigues Campos, e a obra Deusa Temes de Bescal. Doutor Jimenez, falamos aí então sobre a carga processual e o papel das escolas judiciais nesse processo aí de formação continuada dos juízes. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui novamente. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, se você quiser participar do pensamento jurídico, escreva para o pensamento arroba amages.com.br, pensamento arroba amages.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.